Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre uma das raças mais impressionantes e nobres do mundo, o Rhodesian Hidibak. Você sabia que esse cão tem origem na África do Sul e que foi usado para caçar animais grandes, como leões, leopardos e hienas? E que ele tem uma marca registrada na sua pelagem, que é uma crista nas costas formada por pelos que crescem na direção contrária. Neste vídeo, eu vou contar tudo sobre o Rhodesian Hidibak, suas características, personalidades, cuidados e curiosidades. Vamos lá? Origem e história O Rhodesian Hidibak é um cão de origem africana, que descende de cães nativos da região e de cães europeus trazidos pelos colonizadores. Os cães nativos eram usados pelas tribos locais como cães de caça e de guarda, e tinham uma peculiaridade, uma crista de pelos nas costas, que lhes valeu o nome de cães de crista dorsal. Os cães europeus eram principalmente da raça blodolland, mastiff, pointer e greion, e foram cruzados com os cães nativos para criar um cão mais resistente e adaptado ao clima e ao terreno africano. O resultado foi um cão forte, ágil, corajoso e leal, capaz de enfrentar animais selvagens e proteger as propriedades dos colonos. O nome Rhodesian Hidibak vem da antiga colônia britânica da Rhodésia, atual Zimbábue, onde a raça foi desenvolvida e padronizada no século XIX. O padrão da raça foi estabelecido em 1922 por um grupo de criadores locais, que fundaram o primeiro clube da raça. O Rhodesian Hidibak foi reconhecido pela Federação Sinológica Internacional, FCI, em 1955, e pelo American Kennel Club, AKC, em 1955. Ele chegou ao Brasil na década de 1970, onde foi reconhecido pela Confederação Brasileira de Sinofilia, CBKC, em 1978. Hoje em dia, o Rhodesian Hidibak é usado não só como cão de caça e de guarda, mas também como cão de companhia e de exposição. Ele é um cão versátil e elegante, que se destaca pela sua beleza e personalidade. Características físicas O Rhodesian Hidibak é um cão de porte grande, musculoso e harmonioso. Ele mede entre 63 e 69 centímetros de altura na cernelha e pesa entre 32 e 41 quilogramas. Ele tem uma cabeça longa e plana, com um focinho forte e reto. Os olhos são redondos e escuros, e as orelhas são médias e pendentes. O nariz é preto ou marrom. O corpo do Rhodesian Hidibak é forte e bem proporcionado, com um pescoço forte e arqueado, um peito profundo e largo, um dorso firme e nivelado, uma lombo curto e musculoso e uma cauda longa e afinada na ponta. A pelagem do Rhodesian Hidibak é curta, densa e lisa. Ela pode ser de várias tonalidades de trigo ou vermelho. A característica mais marcante da raça é a crista nas costas, formada por pelos que crescem na direção contrária do restante da pelagem. A crista começa logo atrás dos ombros e termina no quadril. Ela deve ter duas coroas simétricas na base. Hashtag e hashtag personalidade e comportamento. O Rhodesian Hidibak é um cão inteligente, confiante e independente. Ele é muito apegado ao seu tutor e à sua família humana, sendo fiel e protetor com eles. Ele também é um cão brincalhão e divertido, que gosta de se exercitar e se divertir com seus donos. O Rhodesian Hidibak pode se dar bem com crianças e outros animais, se for bem socializado desde filhote. Ele é um cão que precisa de companhia e de atenção, pois não gosta de ficar sozinho ou entediado. Ele também é um cão que precisa de liderança firme e positiva, pois pode ser teimoso e dominante se não for bem educado. Cuidados e saúde. O Rhodesian Hidibak é um cão que requer alguns cuidados básicos, principalmente com a sua alimentação, a sua higiene e a sua atividade física. Ele precisa de uma alimentação equilibrada e de qualidade, adequada ao seu corpo. Ele também deve ter um ambiente confortável e seguro, com o abrigo do sol, da chuva e do frio. A pelagem do Rhodesian Hidibak é fácil de cuidar, pois é curta e lisa. Ele precisa ser escovado uma vez por semana para remover os pelos mortos e manter o brilho. Ele também precisa de banhos regulares, mas não muito frequentes, para não ressecar a sua pele e o seu pelo. Outro cuidado importante é com as suas unhas, que devem ser aparadas mensalmente para evitar que se quebrem ou se encravem. As orelhas devem ser limpas semanalmente para evitar infecções. Os dentes devem ser escovados diariamente para prevenir o tártaro e o mau hálito. O Rhodesian Hidibak é um cão que precisa de exercícios diários para gastar a sua energia e manter a sua saúde física e mental. Ele gosta de caminhar, correr, brincar e praticar esportes caninos. Ele também precisa de estímulos mentais, como brinquedos interativos, jogos de inteligência e treinamento. O Rhodesian Hidibak é um cão geralmente saudável, mas que pode apresentar algumas doenças típicas da raça, como displasia coxofemoral, torção gástrica, hipotireoidismo e dermatite alérgica. Por isso, é importante levar o seu cão ao veterinário regularmente e seguir as recomendações de vacinação e vermifugação. Curiosidades Para terminar, eu vou contar algumas curiosidades sobre o Rhodesian Hidibak que você talvez não saiba. O Rhodesian Hidibak tem uma grande capacidade de resistência ao calor e à sede. Ele pode ficar até dois dias sem beber água em condições extremas sobrescrito 3. O Rhodesian Hidibak tem uma grande habilidade para rastrear presas pelo olfato. Ele pode seguir um rastro por quilômetros sem perder o foco sobrescrito 3. O Rhodesian Hidibak tem uma grande coragem para enfrentar animais perigosos. Ele pode caçar leões em grupo, cercando-os e distraindo-os até a chegada do caçador humano sobrescrito 3. O Rhodesian Hidibak tem uma grande lealdade para proteger a sua família. Ele pode ser agressivo com estranhos e sentir que eles são uma ameaça sobrescrito 3. E aí, gostou de conhecer mais sobre o Rhodesian Hidibak? Essa é uma raça incrível, que encanta pela sua força e nobreza. Se você tem ou quer ter um Rhodesian Hidibak, conte nos comentários como é a sua experiência com esse cãozinho. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder as próximas novidades sobre curiosidades em geral.